Fala galera, buenos dias, tudo bem com vocês? A gente espera que sim, acordamos aqui de mais uma noite aqui no posto IPF na cidade de Uspachata e tivemos companhia essa noite aqui ó, uma combinha de Itajaí, Santa Catarina, é dos nossos amigos aí, Catarina Estradeira, eles passaram a noite aqui com a gente, é? Oi Roque, bom dia, bom dia garoto, bom dia, bom dia, tudo bem? E hoje vai ser um dia bem legal, a gente vai pro camping, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? A gente vai passar o dia no camping, e vai fazer um assado, vai passar um dia bem legal lá, tá? E é isso aí, bora com a gente pra mais um vídeo. E o Roque fazendo a confusão. E aí 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 É isso aí, voltamos aqui para o camping, já estamos instalados, ó, com a bichileira lá, computador ali, ó, já vamos começar, vamos editar um videozinho aí para vocês, e a Ana foi lavar a loucinha de ontem, vou lá mostrar, aqui eu acho que eu tô ficando meio gripado, tô ficando meio anasalado, e essa noite foi bem difícil de respirar, tá meio trancado, então eu acho que eu vou gripar, acho, não sei. E aí, estás limpando a pia do camping? Tu tá gravando isso? Claro, ó, a pia tá muito suja. Não dá coragem, né? A Ana vai limpar a pia do camping. Não sei, essa é a Ana, certo? Ai, meu Deus, tô tímida agora. Eu não avisei ela que ia gravar, então daí eu fui na surpresa, porque é legal. Geralmente, tem gente que não cuida dos camping, né, cara, que usa toda a estrutura e suja tudo e não limpa nada, é uma porcaria, e aí a Ana tá limpando a pia agora, olha a diferença. Meu Deus. É? É triste, né? Faz parte. É. Mas se cada um fizer a sua parte, todo mundo tem um ambiente legal pra viver, né? É. Olha, a gente sempre tenta deixar o lugar que a gente chega um pouco melhor. Isso é um lema escoteiro, desde quando a gente é criança, a gente sabe. Então, assim, sempre quando a gente chega, a gente limpa alguma coisa, organiza ou arruma alguma coisa. Sempre deixar um pouquinho melhor. Se todo mundo fizesse isso, olha, o mundo ia ser muito melhor, muito melhor mesmo. E é pequenas coisas, às vezes é só limpar uma pia, ou recolher um lixo, né? É só não sujar, né? Não sujar, se o pessoal deixa resto de comida, deixa um monte de coisa, não custa, tira lá o que sobrou, sabe? Joga fora. Tira o cabelo do ralo do banheiro, é coisas simples, coisas pequenas, que a gente faz em casa, sabe? Então, agora o mundo é a nossa casa, então a gente tem que cuidar dele também, né? Tentar deixar os ambientes melhores, né? E é isso aí, agora é tarde, a gente vai ficar, então, aqui, vamos organizar, vou editar vídeo, vou dar uma geral pra daqui a pouco a gente tomar banho e depois fazer um assado com nossos amigos. Então, fica aí até o final do vídeo pra ver o assado que vai sair hoje, ó. Muito bom. Bora lá. Terminei? Nem foi tão difícil, acho que levei 10 minutos pra limpar, ó. Agora sim. Agora tá apresentável, qualquer pessoa que chegar aí pode usar. Se você vier aqui nesse campo, fala, eu usei a pia limpa da Ana Carol, aí depois comenta aqui. Mas agora, agora consigo lavar a louça um pouco mais tranquila. É isso aí, vamos lá. De pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo. Aproveitar esse sol e o espaço aqui no campo, também pra dar um trato na dona Belinha. Né, Bela? Um dia de beleza. Começou a esquentar, já tá fazendo 20, 22, 25 graus. Um ano assim. Durante o dia, então, eu vou aparar um pouco do pelinho dela, né? Que ela ainda tá bem peluda por conta do inverno. Já fiz isso uma vez. E aí... Mas agora tem que fazer mais um pouco porque ela já tá começando a ficar com calor. Né, Belinha? Vamos? Vamos cortar um pouco desse pelo? Hum... Desse acolchoado? Belinha versão 3. Um verão, já acomodado no seu cafofo. Oi, Belis! Mostra pro pessoal que você encolheu. Oi! Ai, que bonita! Vem cá, deixa eu ver. Ai, que bonita! Terminei ela. Vou tomar um banho agora, mostrar o banheiro ali pra vocês. E já começamos os preparativos aqui, ó. Botamos dois ovos aqui. Cozinhar pra fazer uma maionese. O Rafa já tá abrindo os trabalhos aqui, ó. Mostrasse a pata dela? Não. Não? Mostra lá, a Ana tá toda... Agora eu vou mostrar. Ela não queria mostrar. Eu chorei, eu tô com a cara até inchada. A Ana tá mal ali, porque ela deu uma pegada na pata da Belinha e sangrou. Vem cá, Bela, vem. Vamos mostrar aqui, ó. Cadê? Ó, ali até um... Ó, bem aqui, ó. Aí eu fiz um curativo. Passei um remédinho, mas ela tá bem, não foi nada, né? Teve que acudir duas, né? Rafa, Rafa, me corre, corre aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. É normal assim dar uma pegadinha. É normal dar uma pegada, né, Bela? Mas não doeu, né? É normal, foi a primeira vez que aconteceu. É, o papi já fez um curativo, já tá bem de novo, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Agora que eu parei de chorar, agora lembrou do assunto, né? Ai, ai, gente. Mas a Belinha, ela não gosta muito, ela se mexe muito, né? E uma vez, bem no comecinho, quando ela era bem pequenininha, a gente levou num pet e eles cortaram ela bem fundo. E aí eu acho que ela ficou um pouco traumatizada. E aí agora partiu meu coração dar uma beliscada nela, cortar ela também. Mas, nossa, acabou com o meu dia. Mas, ela não chorou, tá tudo bem. O Rafa fez o curativo, né? O meu socorrista. O enfermeiro. Mas tá tudo bem, foi bem pouquinho, nem foi nada muito sério. Não foi nada muito sério. Só sangrou um pouquinho, porque é uma região que sangra bastante. É sensível, né? Mas foi. Olha aí, ó quem chegou. Aí, ó. Bem na hora. Bem na hora. Vamos lá. Vamos lá, vou tomar banho e aí mostrar o banheiro lá pra vocês. Vai, vai, vai. O camping aqui é bem legal, mas tem muito pó. Olha o meu pé. A marca da Havaianas já está instalada. Então, tem que tirar ela de lá. Vou mostrar o banheiro pra vocês, ó. Aqui. Hoje tá bem movimentado. Tem um evento ali, alguma coisa. Esse aqui é o banheiro feminino. Não é muito bonito, assim, mas, tipo, é bem bonzinho aqui, ó. Tem a pia. Aqui dentro tem vaso ali. Uma curiosidade que nenhum deles tem tampa. E... Aqui tem um chuveiro. Aqui tem outro chuveiro. Aqui tem mais um vaso. E esse aqui é o que eu gosto. Não, mais um chuveiro aqui. Gosto desse porque ele tem essa prateleira aqui pra poucas coisas. Acho que vai estar um pouco escuro aí pra vocês. Não. Ó, tá quinhentinha. agora sim, banho tomado pés limpos novamente que delícia tomar banho quente muito bom agora vou botar o tênis para não sujar meu pé de novo e ia começar a ajudar o Rafa nas preparações para a nossa janta agora lá oi E aí? É isso aí, ó, tá pronto, olha só. Ai, que bonitão. Bonitão, olha, esse aqui é mais bem passado, esse aqui tá no ponto. Vai tirar todos? Não, esse aqui tá mais mal passado, ó. Agora vamos deliciar com esse, esse aqui fica aqui pra ainda ficar assando. Olha aí, olha aí, pessoal. Opa! Eu preciso tirar uma foto disso aí. Nossa! Sacaram na foto, eu vou utilizar meu... Olha só, pessoal, aqui tá o nosso bife e com maionese e uma salada de abacate com palmito. Cara, tem coisa melhor que isso. Ótima companhia. E um jantar desse, cara, é difícil. Agora eu vou cortar a carne, olha só. Obrigada, Argentina, né? Olha aí, ó. Olha aí. Muito rico, boníssimo. Maravilhoso. Sem palavras. A carne, gente, é espetacular. Não tenho o que dizer. Agora vou provar um pouquinho da maionese e da saladinha, ó. Hum. Espetacular. Agora eu pergunto pros nossos amigos aí. Maravilhoso, gente. Uma delícia. Tá bom, suspeito, né? Eu sou suspeito, eu sou fã da carne argentina. E o chefe, né? Os chefes de hoje foram também muito top. Arrasaram, tá muito delícia, muito delícia mesmo. Aí, ó. Agradecer o Sivonei, do Aprecia Jornada, que é o meu mentor no Oro de Bife. E agradecer o Rô, do Roca do Mundo também, que também é o meu mentor do churrasco. Também aprendi com ele. E do fogo, né? Do fogo. Muito bom, vamos lá. Agora vamos para o lado B de tudo, né? A parte da louça. Tá tudo aqui, ó. Na piazinha. Tá limpinha. Se manteve desde a hora que a gente limpou até agora. Então tá tudo bem. Agora vamos para a parte legal, né? Bom que não tá tão frio. A água não tá gelada. A água não tá gelada. A água não tá gelada. É isso aí, galera. Então voltamos aqui a ficar sozinhos no camping. E agora a gente vai arrumar as coisinhas aqui. Eu vou tomar banho. E depois a gente vai voltar lá para o posto, por causa que eu preciso de internet hoje. É isso aí. Certinho. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, deixa aquele comentário, compartilha com os amigos. Muito importante aí. Muito importante aí. Ajuda bastante a gente. Muito obrigada aí a quem assiste os vídeos até o final. Quem interage com a gente. Obrigada aos nossos membros também que nos apoiam nessa aventura. Se você quiser se tornar um membro aqui, tem o link na descrição, tem a nossa abinha de assinaturas aqui. Você pode ir lá se inscrever e acompanhar nosso conteúdo aí um pouco mais de pertinho, em tempo real. É um conteúdo exclusivo que a gente prepara para vocês. E acho que é isso, né? É isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada a todos. E na dúvida, segue toda vida. Um beijo para vocês. Um beijo, gente. Se cuidem. Se cuidem. Dá um beijo, Bela. Dá um beijo para todo mundo. Um beijo, um lambejo, pessoal. Um lambejo, um lambejo. Que um colinho. Que um colinho. Um colinho. É um lambejo. Um solzinho, gostoso. Que sol gostoso. Doiço.